E aí galera Transamérica, tudo bem? Aqui na Vila Capanema, neste sábado, às 5 da tarde, tem Paraná e América Mineiro. O tricolor tenta vencer para voltar ao G4 da Série B, jogando diante do Lanterna da competição. O técnico Matheus Costa concedeu entrevista coletiva nesta sexta e confirmou que o atacante Bruno Rodrigues, com um edema na coxa, está fora dessa partida, talvez também fora da próxima na semana que vem, contra o Vitória. Caio Monteiro e Rodrigo Porto disputam a posição ali no ataque do Paraná, mas pelo lado esquerdo. O treinador paranista não descartou fazer mais alterações no time, em virtude do desgaste físico dos jogadores. Na partida contra o Londrina, o volante está aqui exatamente por conta do desgaste, também ficou de fora. Agora, nomes como João Pedro, Guilherme Santos, que já atuaram em todos os jogos desde a parada para a Copa América, também podem ganhar um descanso, mas o técnico não quis confirmar exatamente qual a situação, quem que ele pode tirar do time. O zagueiro Eduardo Bauerman cumpriu suspensão contra o Londrina e volta à equipe. Uma vitória pode fazer com que a rodada seja muito positiva para o Paraná. Confrontos diretos ali na parte de cima da tabela ocorrem, um já ocorreu, né? Tem empate entre Esporte e Curitiba, tem também o confronto direto entre Londrina e Atlético-Eniense, então, se bater o América Mineiro, o Paraná pode ser até o vice-líder, mas tem uma grande chance de, no mínimo, ser o terceiro colocado em caso de vitória. Paraná e América neste sábado, 5 da tarde, aqui na Vila Caparema, e você confere tudo do Tricolor na Transamérica. Transamérica Transamérica